Olá irmãos, estou aqui para dar um recado da escola bíblica, você que está participando do curso de CTL, curso de treinamento para líderes, quero incentivar você a comprar o livro manual do anjo da guarda, por que que é importante você tê-lo? Porque o próximo módulo que você vai estar estudando diz respeito a consolidação e discipulado e esse livro aqui é usado para dar essa aula, ele custa R$ 11,00 e como você já sabe não está incluso no valor da matrícula, quando você faz a matrícula ele não está junto, portanto passe na Secretaria da Escola Bíblica, na terça-feira estamos abertos até às 10 da noite, na quinta também e adquira esse livro, seja abençoado e aprenda muito acerca de consolidação e discipulado, para que assim a gente possa ganhar o mais um. Um grande abraço, Deus abençoe. Amém. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vila Vitória, no dia seis de novembro, com uma palavra do pastor Almir Freitas e um coquetel de encerramento. Curso de noivos da comunidade Casarão. O curso terá início dia quatro de outubro, domingo, às quatro da tarde. Todos que irão se casar até o primeiro semestre de dois mil e dezesseis, é importante a participação de todos os noivos nesse curso para que seja marcado na secretaria o seu casamento. O curso de noivos terá duração de oito semanas. Atenção, você que faz parte do Ministério de Louvor da Comunidade Casarão, você está convocado para se juntar a nós no Vila Vitória, no dia dezenove de setembro, sábado às nove da manhã. Serão momentos de adoração, palavra, oração, onde ungeremos a todos os músicos. Você e sua equipe não podem ficar de fora dessa. Participe! Olá, mulheres lindas! Chegou o nosso dia de passearmos no Magic City. Será um final de semana com três dias de muito descanso, muito descanso, muita diversão, muita alegria. Eu estou ansiosa para chegar a esse final de semana. Só que eu estou aqui para te convidar que no dia dezoito do nove, às vinte horas, nós teremos uma reunião para fazermos todos os acertos, para discutirmos o que levar, tudo o que vai ser realizado lá. Eu quero fazer uma reunião para antecipar tudo que, como que vai ser, né, esse final de semana lá. E no dia vinte e cinco do nove, que é a nossa saída para o Magic City, achamos, conversamos, nós supervisoras, e achamos por bem. Aqui na comunidade Casarão, reunirmos todas as mulheres de todas as comunidades, para antes de nós irmos, termos a pastora Marília aqui conosco, pregando uma palavra para nós, mulheres, aí será aberto para todo o público, após isso, nós iremos todas juntas para o Magic City nos divertir muito. Amém? Obrigada. Passeio da terceira idade, comunidade Casarão. No próximo dia vinte e cinco de setembro, estaremos realizando um passeio com toda a terceira idade da comunidade Casarão, para o Sesc Bertioga. A saída dos ônibus será às sete horas da manhã, na entrada principal do prédio do Vila Vitória. O valor deverá ser acertado, até no máximo dia quinze de setembro, na recepção da igreja. Me chamo Fernando, líder da célula DNA, estou aqui com o meu eu mais um, o Lucas, estou muito feliz, aqui está o meu mais um. Oi, meu nome é David, hoje eu estou apresentando aqui o meu mais um, que é o Léo. Olá pessoal, graças e paz, esse aqui é o Matheus, o meu mais um. Oh, meu amado. Oh, meu amado. Oh, meu amado. Obedecer é mais que importante, é prova de amor Com alegria eu vou obedecer ao Senhor Obedecer é mais que importante, é prova de amor Com alegria eu vou obedecer ao Senhor Com alegria eu vou obedecer ao Senhor